Gente, eu tô aqui na entrada de Oswaldo Cruz, ó, e tá passando um helicóptero da polícia militar, um helicóptero da polícia militar. E o rapaz ali, ele saiu da oficina e pegou um celular e tá apontando pro helicóptero, filmando. Gente, ó, não faça isso, não faça isso, porque o policial, ele é treinado. Se ele vê o helicóptero, de repente, dependendo da ocasião, se o cara tá apontando alguma coisa pro helicóptero, ele já vai interpretar como uma ameaça, ele vai achar que é uma arma. Dependendo da distância, é que o helicóptero tem câmera, né? O helicóptero tem câmera, e a câmera tem o objetivo, ele consegue focalizar pra dizer o que que tá na mão da pessoa. E ver até coira-cueca. Mas, enfim, evite fazer esse tipo de coisa, porque dependendo da ocasião, do momento, o policial pode achar que é uma arma, e ele vai revidar. Ainda mais que você tá apontando pro helicóptero. É um perigo isso aí. É, você quer ver, olha, sai, olha, mas evite movimento brusco, evite ficar apontando câmera, celular pro helicóptero, porque senão já viu, né? Você pode ter uma experiência aí meio que chocante. Supermercado Puma. A dona Rose, a dona Rose não saiu, tá meio desanimada a dona Rose. Não quis comprar o mel dessa vez, se bem que ela tinha mercado dela. Olha o caramelo amolando, o rapaz passeando com o cachorro na coleira, e o caramelo tirando onda do cachorro que tá na coleira. Mas, eu vou te contar, caramelo não é fácil. Esses cachorros só faltam falar, esse caramelo aí. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!